Olá, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu tô fazendo esse intro rapidinho aqui no meu celular mesmo, só pra explicar pra vocês por que eu tô fazendo esse vídeo. O meu vídeo de como fazer seu facecast bateu 100 mil visualizações nesses tempos, e eu percebi com isso que minha técnica mudou bastante, então eu resolvi fazer uma forma... fazer um vídeo mostrando a forma certa de se fazer, a forma apropriada de se fazer, mas que infelizmente não dá pra se fazer sozinho, você precisa de uma pessoa pra te ajudar. Aproveitei um projeto pessoal que eu tinha pra fazer, um trabalho, e aproveitei pra filmar o passo a passo disso daí também. Então, seguindo esse vídeo que também vai ter o que foi esse projeto, se você me segue nas redes sociais, vocês talvez já sabem o que é, se você não me segue, por favor, me segue no Instagram, que lá eu tô postando um pouquinho mais de conteúdo em questão de fotos, essas coisas, e consigo falar mais diariamente com os meus seguidores, então apreciaria se você me seguisse lá. Desculpa se a câmera tá tremendo, minha mão tá começando a doer já, de ficar segurando o celular. Sedentarismo, não é legal? É isso, espero que vocês gostem do vídeo, qualquer coisa e qualquer dúvida é só escrever nos comentários abaixo, que eu vou responder assim que possível, e se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa um like aí pra mim, e a gente se vê. Tchau! Tô aqui com o meu modelo Lucas, e eu já cliquei a careca nele, e na careca eu também marquei onde que a linha do cabelo dele vai, e onde a orelha vai também. Isso eu pensei que ia transferir pro Gesso, mas tarde não transferiu, só que é legal ter como referência vibe pra você transferir. Depois de aplicar a careca, eu vou passar vasilhinho em todos os pelos que estão visíveis no rosto dele. Já passei no bigode, no cavanhar, aqui tô passando nos cílios e nas franceiras também. Por precaução, eu resolvi também passar na base da nuca, atrás dos cabelinhos que sobram, porque às vezes pode cair o alginato ali sem querer, e pode machucar ele na hora da remoção, então eu prefiro me prevenir. Depois eu pego o alginato, o alginato é um produto usado por dentistas pra fazer cópia dos dentes, e eu pego esse alginato, misturo com água, deixo ele bem cremoso, e começo a aplicação com os dedos mesmo. Tem gente que gosta de usar a espátula, nessas horas eu prefiro usar os dedos, porque eu sinto onde tem, onde não tem, onde pode fazer bolhas de ar, onde não pode. Como a parte mais importante de qualquer face cast é o conforto do modelo, da pessoa que está por baixo, eu começo sempre pelo nariz, justamente pra poder fazer o contorno do nariz da pessoa com calma, pra poder pegar todos os detalhezinhos, e pra ter certeza que as vias respiratórias da pessoa não estão sendo tampado. Depois disso feito, eu já pego o alginato, eu já começo a preencher os olhos. Os olhos, no caso do Lucas, ele tem os olhos mais profundos, então eu tento caprichar com o alginato nos cantos internos dos olhos, porque eu estava com medo de fazer bolha de ar. Então eu capricho nesses cantinhos primeiro. E como vocês podem reparar, o alginato está mudando de cor, então essa é a química do alginato. Ele mostra quando ele está fresco, quando está rosa, e conforme ele vai endurecendo, ele vai ficando branco. Eu fiz em levas pequenas, justamente porque o alginato é muito rápido, é mais indicado fazer tudo numa leva só, e nisso ter umas 3 ou 4 pessoas ajudando a espalhar o alginato, pra tudo ficar bonitinho, sem divisão nenhuma de levas e alginato. Só que como eu estava sozinha, eu prefiro fazer dessa forma, e se ficar alguma divisão de alginato na hora de resultado final, eu só lixar fora. A segunda camada, eu começo pelo topo da cabeça, justamente pela gravidade, ajudar a tomar conta, e com vocês correr pela lateral. Se eu fosse começar por baixo, eu só ia pingar no colo dele, e só ia fazer meleca. Então eu começo por cima. E também, gente, não esqueça de proteger o seu modelo, tá? Então eu coloquei uma capa de cabeleireiro, coloquei um saco preto de plástico no colo dele, pra não sujar sua roupa, tudo pra prevenir que ele seja mais confortável possível pra pessoa, porque afinal de contas, a pessoa vai cair de baixo por uns 20 minutos. Então é muito importante ser certificado com o colo da pessoa embaixo, e explicar pra pessoa como que vai ser por baixo disso tudo. Às vezes a pessoa pode ter um ataque de claustrofobia, então é muito importante ter essa consideração pelo ser humano, que vai estar aí embaixo fazendo isso pra você. Tem a mesma consideração pelo coleguinha que você gostaria que estivesse com você, simplesmente. E a última leva eu faço tampando a boca dele, porque eu queria deixar ele à vontade até agora, deixar ele falar, e deixei a boca por último justamente pra ele poder se acalmar e poder se expressar se fosse necessário. Antes, previamente disso, também a gente entrou em acordo com algumas línguas de sinais, caso ele tivesse tendo alguma parte de claustrofobia, se tá tudo bem, se não tá. E constantemente, durante o processo inteiro, eu pergunto, tudo bem, Lucas? Tá tranquilo aí de baixo? Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Justamente pra pessoa se tranquilizar e saber o que tá acontecendo, o que passa, tá. E pra pessoa poder se distrair somente também, pra não entrar em desespero aí de baixo. Já fui modelo de facecast, é realmente estranho. E realmente, a pessoa de fora ter essa tranquilidade, demonstrar tranquilidade da voz, e também contar pra pessoa o que tá acontecendo, realmente tranquiliza bastante, faz o tempo passar mais rápido também. Então, eu recomendo vocês estarem fazendo isso pelo conforto do seu modelo, pra pessoa não entrar em desespero e pedir pra arrancar tudo e ter que começar tudo de novo. Com a alginata também, eu vou até a parte de trás da cabeça, porque nesse caso, o projeto, eu queria ter o topo da cabeça do modelo. Mas se não faz parte do seu plano, você não precisa ir até lá atrás. Depois eu começo com a gaza engaçada, ou a atadura engaçada, dependendo do nome aí, e se encontra de formas diferentes. Mas esse daí que eu tô usando é de comprimento de 5 metros, se eu não me engano, por 20 centímetros. Eu usei um rolo inteiro pro rosto do Lucas, e eu começo pelo topo da cabeça dele. Justamente, o negócio da gravidade de novo, pras ataduras laterais, ter alguma coisa ao que agarrar. E também, as ataduras inferiores, na área do queixo, também terão onde agarrar, depois que tiver uma parede boa, uma moldura boa aí na cabeça. E eu também vou pra parte de trás da cabeça, já pra medir mais ou menos, até onde que eu quero que vá, tudo que fiz o cast do Lucas. E pra facilitar, pra não fazer camadinha em camadinha, eu já pego duas tiras de atadura de uma vez só, molho na água, e grudo dois de uma vez só, em vez de fazer uma por vez, pra poder economizar um pouquinho de tempo, pra evitar com que o Lucas fique debaixo do mais que é necessário. Então, isso daí eu acho que ajuda a acelerar um pouquinho o tempo. Agora eu começo na parte do queixo, como eu disse, tem alguma atadura já grudada aí, isso ajuda. Vocês estão reparando, mas a parte de baixo ele tá um pouquinho, mas tem uma ajuda. E eu já vou ficar para outro lado também, pra poder casar tudo, e o Lucas ficar uma perfeita múmia aí debaixo disso tudo também. Depois eu vou pra parte da boca, também esfregando tudo. E depois eu cubro os olhos. Em tiras pequenas, eu começo a fazer a lateral do nariz dele, pra ter todo esse formato, pra o alginato não se deformar, e pro resultado final, sair o mais perfeito possível. Depois eu venho no topo do nariz, e eu faço uma tirinha bem fininha, pra poder segurar a cartilagem do meio, entre as narinas. De novo, prestando muito cuidado, pra não tampar a via respiratória do modelo. E depois, por essas beiradinhas, eu venho com mais gaze, justamente pra segurar, pra garantir que não vai ficar solto, ou que não tenha perigo de sair pra lugar nenhum. Depois eu venho mais um compridão na boca, e eu venho por baixo também, pra ter certeza que vai ter esse desenho certinho aí, da mandíbula dele. E pra poder acelerar aí, a gente tava no dia frio, então pra poder acelerar, eu peguei o secador de cabelo, na temperatura quente, e eu fiz em movimentos circulares aí, justamente pra não esquentar tudo em um lugar só, pra não ficar desconfortável com o Lucas por baixo. Dá pra você perceber quando ele está duro, quando você dá tipo uns peteleco no gesso, e ele faz um barulho de ouro e de duro. Então ele já tá seguro pra poder remover. E depois que eu sinto que já está seco o suficiente, eu venho com uma tesoura e dou uma cortada no gesso, na gaze, na parte de trás da cabeça, porque senão vai trancar a cabeça dele lá dentro. Então dou uma cortada, eu acabo tirando um pouquinho da careca também, pra poder facilitar a remoção do molde do rosto do Lucas. E, encrina pra frente e faz paredas. Pode fazer várias e várias e várias paredas. pra gente arracar esse negócio. Tá conseguindo, não? Saiu? Saiu. Ah, cara, é rolando. Ah, tá aliviado. Parece que eu fui parido agora, né? De verdade, tive essa sensação. Prontinho. Essa foi só, entre aspas, só isso. Só isso. Olha, tô vivo, mãe. Eu uso prendedoras de roupa, pra poder prender o alginato aí, pra beirada, bagagens engessadas, justamente pra não ter perigo dele descolar e cair. Depois eu pego gesso pedra, tipo 3, chama gesso rio, tem várias marcas diferentes, tipos e cores. Eu misturo aí, a água, eu sei que tem a medida certa, mas eu sempre com um olhômetro, se não me engano, é partes iguais, ou duas de gesso, uma de água, se não me engano, fica bem cremoso. Só que como eu queria a primeira leva bem aguada, eu fiz mais aguado, conforme eu fui achando que ficava melhor. Então eu peguei um pincel de construção, e comecei a pincelar, aí, pra poder pegar todos os detalhezinhos, pra ficar uma bolha de ar. E eu foquei, e usei principalmente, primeiramente, nos olhos, no nariz e na boca. Depois eu vou subindo esse gesso, para as laterais também, mas sempre conferindo, se eu passei, nas narinas dele, e tudo mais. Mas antes de começar esse processo, eu peguei um pedacinho de atadura, de gás engessado, e eu tampei as narinas dele, pelo lado de fora, justamente, pra não vazar, gesso aí, que senão vai inundar a sua mesa, onde você está fazendo, porque tem que ter essa barreira, das narinas, por onde ele estava respirando. Tem gente que faz isso com ginato, tem gente que faz isso com pastilina, tem gente que faz isso com silver tape, eu faço com o gás mesmo. Depois que eu fiz essa camada toda, eu coloco uma leva, um pouquinho mais grossa, de gesso, pra fazer isso aí inteiro, com um face cast grande, eu com a 2 ou 3 kg de gesso. E conforme eu for jogando pra dentro, eu vou puxando para as laterais, porque a gravidade não vai fazer isso pra mim, então eu tenho que lutar com o truque de gravidade, e puxar para as laterais, o gesso. Depois que eu fiz uma camada de gesso, enquanto a lenha está molhada, eu mergulho, a junta dentro do gesso, e deixo ele bem encharcado, depois eu pressiono, e massageio ele bem pra dentro, onde o gesso que já tem existente aí, justamente pra não ter nenhuma bolha de ar. Tomem muito cuidado com bolha de ar, porque bolha de ar, não se esquece, já me deu problema antes, e é um saco. Então, eu recomendo vocês tomarem muito cuidado com bolhas de ar aí. E eu começo pela... Eu já passei aí uma camada no fundo, e eu estou subindo para as laterais de novo, justamente, deixando com que a gravidade e o gesso que está lá no fundo, eu vou puxando pra cima, pra poder tampar um pouquinho melhor, as juntas que estão aí na lateral. E eu faço em torno de umas 3 camadas, pra fazer esse processo de juta. Então, eu vou usar bastante juta. Só que, na segunda camada de juta, eu recomendo você estar colocando um cano PVC no meio aí, pra fazer tipo uma alça, pro seu face cast. Eu não fiz isso nesse vídeo, porque eu não tinha. Eu, na verdade, tinha esquecido de comprar o cano PVC. Então, eu recomendo você estar fazendo isso na segunda camada aí de juta. Você coloca um pouquinho de juta na entrada de cada um do PVC, e mergulha os dois lados no gesso, e na hora de encaixar no centro aí, você termina de passar um pouquinho de gesso em volta, pra grudar bem a juta, e depois, de novo, faz uma camada normal de juta, mergulhada no gesso, e também cobrindo a juta que sai dos cantos do PVC. Espero que eu não tenha sido muito confuso. Depois, satisfeito com todas as camadas, você dá uma alisada, assim, conforme ele vai ficando, ele vai engracendo, você consegue alisar com a própria mão, pra não ficar alguma pontinha afiada, tomando cuidado com isso daí, e tal, que pode machucar, e eu acho mais fácil, realmente, fazer isso com a mão. Tem gente que gosta de lixar depois, mas eu acho que, pra mim, com a mão, é o suficiente. Daí, depois eu largo isso daí, por algumas horas, o canvã, eu vou jantar, eu largo ele aí, e depois eu venho com o estilete, e eu começo a cortar, aí, a gaza. Só cuidado, que não corta tanto que tem eu. Eu acabei cortando o face cast, deixei uma marquinha aí, então, só fica esperta. E depois, eu começo a arrancar o alginato, ele vai rasgando, infelizmente, não dá pra arrancar ele uma peça inteira, então, vai rasgando aí. E aí, tá o Lucas, amarelo. Tá vendo, o tanto que sai aí, pelo nariz? Então, eu recomendo estar fazendo, um pouquinho mais justinho, do que eu fiz aí, eu acho que acabei fazendo, uma versão muito larga, mas, dá conta do Ricardo. E agora, eu começo a limpeza, pra fazer a superfície, ficar um pouquinho mais devida. Então, com a ajuda, de, estecas de madeira, empurradores de cutícula, coisas duras, não estecas comuns, porque eu acho que estecas comuns, não dá conta de recado. Eu prefiro essa coisa, mais do tipo de lâmina, então, eu começo a tirar todas as bolhas de ar, eu tiro os pelinhos de sobrancelha dele, que ficou aí, eu tiro essa marcação, da borracha, da careca de látex, eu tiro também. Pra poder tirar o excesso de gesso aí, que tá no nariz do Lucas, eu removo com uma esteca de ponta arredondada, uma lâmina de ponta arredondada, que é feito para madeira, e eu sempre, isso aí, ajudou a conseguir tirar tudo aí, e deixar lisinho. Eu sei que o ângulo que eu tô aí, não é nos melhores, eu peço desculpas, eu pensei que ia dar, e não ia ter problema, eu filmar nesse ângulo, mas aprendi nesse vídeo, e não filmar mais do meu lado direito, na frente, mas eu tiro, tomando muito cuidado, para não estragar o nariz dele, porque eu vou precisar do nariz dele, e eu não preciso fazer perfeito, simplesmente, tendo o formato da narina correta, tá bom, não precisa ter a entrada das narinas, certinha, do jeito que tem que ser, não, não estando no meio do caminho, não tendo essas pontas afiadas, para machucar, para mim, já é o suficiente, e eu também tenho o auxílio, de um pincel de construção, seco e limpo, para ver fora, alguma coisa que esteja no caminho, que não é para estar ali, ou que não está dificultando a minha visão, e tal, depois que eu sinto, que eu já estou satisfeita, eu pego o cavalete aí, eu faço um pequeno corte, triangular aí na lateral, da cabeça do Lucas, justamente para ele não tombar, e se você quiser mais detalhes, desse cavalete, que tem no meu episódio 1, da minha série intensivo, para efeitos especiais, com as medidas, e como que foi feito, certinha, se você quiser mandar fazer igual. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um like aqui também, e até a próxima, tchau!